Olha aí, você vê as vidraças do Supremo Tribunal Federal quebradas e as pessoas saindo lá de dentro. Elas conseguiram invadir o Supremo Tribunal Federal também, a exemplo do que já havia ocorrido no Congresso Nacional. ... no Brasil, as thousands stormed the country's capital, protesting a election of the election of October. Agora começou a invasão. Começou a invasão. Mas não adianta. Não adianta mais. Quebrou tudo, é ao vivo. Eram quase três da tarde de domingo, no dia 8 de janeiro de 2023, uma semana depois da posse de Luiz Inácio Lula da Silva. O Mar Vermelho, que havia tomado Brasília para o início do novo governo, deu lugar a uma horda de bolsonaristas radicais que se vestiram de verde e amarelo para atacar os três poderes da República e destruir o que encontravam pela frente. Incluindo obras de arte, como a tela Mulatas, pintada em 1962, por Dica Valkanti. Sou brasileira, quer dizer, tenho descendência italiana também, mas estou aqui pelo Brasil. O resultado ainda não saiu. Saiu a fraude. Grupos antidemocráticos estavam reunidos em diferentes pontos do país desde outubro, inconformados com a derrota de Jair Bolsonaro no segundo turno e pedindo intervenção militar para reverter o resultado da eleição. Em Brasília, os golpistas se instalaram num acampamento em frente ao quartel-general do Exército, a oito quilômetros da Praça dos Três Poderes. E foi de lá que saiu a processão que, mais tarde, iria depredar o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o prédio do Supremo Tribunal Federal. O grupo chegou à esplanada dos ministérios, escoltado pela polícia do Distrito Federal, por volta das duas e meia. Às duas e cinquenta, eles entraram no Congresso e, na sequência, invadiram a Praça dos Três Poderes para tomar a sede da Presidência da República e o STF. Era previsível. Desde que perderam a eleição, apoiadores do ex-presidente seguiram a cartilha elaborada pelo também derrotado Donald Trump nos Estados Unidos. We're gonna walk down, anyone you want, but I think right here we're gonna walk down to the Capitol. We're gonna cheer on our brave senators and congressmen and women. O republicano contestou o resultado das urnas, alegou que as eleições tinham sido fraudadas e incendiou um grupo de radicais que invadiram o parlamento americano. O roteiro se repetia por aqui, mas não foi suficiente para que o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, tomasse providências. O apoiador de Bolsonaro, Ibanez, nomeou o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, para chefiar a segurança pública. E alertado por interlocutores de que a escolha de um bolsonarista para a função poderia ser uma má ideia, o governador não capitulou. Por volta de uma e meia da tarde, Fernando de Souza Oliveira, que exercia o cargo de titular da pasta enquanto Torres passava férias na Flórida, mandou um áudio para o governador do Distrito Federal. Governador, vou passar o último informe aqui do meio-dia para o senhor. Tudo tranquilo, os manifestantes estão descendo lá do SMU, controlado, escoltado pela polícia. Tivemos uma negociação para eles descerem de forma pacífica, organizada, acompanhada. Uma hora mais tarde, a Praça dos Três Poderes estava transformada num cenário de guerra. Imagens mostravam golpistas derrubando um policial do cavalo, atiando fogo a uma viatura da polícia legislativa e arremessando pedras contra um carro da PM. Uma ação efetiva da polícia só foi acontecer horas mais tarde. Às 17 horas, pressionado pela cena de destruição, o Ibanez anunciou a exoneração de Anderson Torres da Secretaria de Segurança Pública. A liberação total dos prédios que ocupam a Praça dos Três Poderes só aconteceu às seis e meia da tarde, quase quatro horas após o início da invasão. É preciso que essa gente seja punida de forma exemplar, que essas pessoas sejam punidas de forma a que ninguém nunca mais ouve com a bandeira nacional nas costas ou com a camiseta da seleção brasileira, que se fingirem de nacionalistas, mas se fingirem de brasileiros, façam o que eles fizeram hoje. Lula, que estava em São Paulo, decretou intervenção federal na capital e, desmoralizado, o governador do Distrito Federal gravou um vídeo pedindo desculpas ao presidente. Quero me dirigir aqui, primeiramente, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para pedir desculpas pelo que aconteceu hoje na nossa cidade. São verdadeiros vândalos, verdadeiros terroristas que terão de mim todo o efetivo combate para que sejam punidos. Passada a intentona golpista, as forças políticas começaram a se mobilizar para remediar os danos causados pelos bolsonaristas. Os representantes dos três poderes assinaram uma carta conjunta, pregando união e repudiando os atos golpistas. Na manhã de segunda, o Exército e a PM do Distrito Federal prenderam 1.200 bolsonaristas e desocuparam o acampamento em frente ao QG do Exército. Restam algumas perguntas sobre a forma como os envolvidos nos atos podem ser responsabilizados. O Código Penal prevê alguns crimes possíveis, que podem ter sido cometidos pelos invasores, por policiais e até pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O artigo 359, por exemplo, considera crime tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. A pena pode variar de quatro a oito anos de prisão. A destruição do patrimônio público, fartamente registrada em vídeos pelos próprios extremistas, é enquadrada no artigo 163, que prevê reclusão de seis meses a três anos e pagamento de multa. Também é crime no Brasil incitar publicamente a prática de crime, com pena de três a seis meses de prisão e multa. Um levantamento do Instituto Quest, feito a partir de postagens nas redes sociais, mostra que 90% dos perfis reprovam a ação dos golpistas de domingo. Enquanto lideranças de diferentes países prestaram solidariedade à Lula e se colocaram à disposição do presidente, as imagens deste 8 de janeiro rodaram o mundo e deixaram uma cicatriz profunda na democracia do país.